O meu nome é galera, o vídeo de hoje vai ser Mellow Piguede E bom né galera, vamos jogar aqui o Mellow Piguede Mellow Piguede Até a gente gravou isso pelo Youtube, mas eu vou gravar também né Porque é pouco vídeo pelo menos Mas bom, vamos lá Coisas sequetas do Mellow Piguede que eu descobri Mas não sei se os caras resolveram Bom, vamos lá, vamos pegar aqui primeiro Deixa eu ver Lembrando que é a nova atualização, tá Bom, vamos pegar isso aqui E galera, lembrando que eu não sei Lembrando que não funciona com fruta Eu já tentei, a única que acontece é combinar com você E bom, o que vai acontecer é o seguinte Vai tacar esse bagulho aqui na água né Como você tá vendo aí né Vou tacar um monte Eu vou tacar um monte, tá ligado Eu vou tacar um monte, não quero nem saber Beleza, tá aqui um monte Que agora eu vou tirar isso aqui né Agora vamos Ó, lembrando que a água tá azul Mas antes da gente fazer isso aqui né Deixa o like se você gostou do vídeo Se inscreva no canal se você gostou do conteúdo do canal Que é completamente aleatório Eu aposto coisa que, sei lá Completamente aleatório E lembrando galera Que na comunidade né Do negócio lá do Que eu aposto Agora eu vou só apostar tipo Novidade é tipo do canal Tipo, ah, sai o vídeo novo e tudo Ou quando, antes do vídeo sair Ou antes do vídeo novo sair né Mas bom, vamos enrolação aqui Fazer o que a gente vai fazer né E bom, vamos quebrar isso aqui Lembrando que a água tá azul A água tá azul Ó, já tá mudando de cor Já tá mudando de cor já Ó, tá mudando de cor Mudou de cor Mudou de cor de novo E mudou de cor Mudou de cor Aí galera A água mudou de cor cara Ela tá tipo, sei lá Mil vermelhado né Não sei se Não sei né mano Como é que tá na gravação Na verdade a questão aqui na gravação Vai ficar normal Mas acho que no YouTube Que vai ser lá Hum, um bagulho né mano Um bagulho Ó, tô quebrando aqui cada vez mais E a água cada vez mais Vai mudando de cor Esse aqui já é uma coisinha do jogo aí Que ninguém percebeu né Mas bom, vamos pra próxima coisa Que eu descobri no jogo Que só eu descobri Eu descobri uma coisa do jogo aí Eu nem sei Não, assim No YouTube Ninguém descobriu mais Só isso aqui da cor da água Eu descobri Mas tem uma coisa que eu descobri aí E assim No YouTube eu vi E ninguém descobriu ainda Mas vamos lá Bom galera Agora a gente entrou no mapa aqui né Tá aí o bagulhinho girando aí Mas bom O que a gente vai fazer aqui Eu não sei se ainda dá pra fazer isso Mas eu vou tentar Bom, vamos pegar aqui o bagulho né E Hum, acho que Acho que não dá não hein Eu tô vendo aqui Família É porque como você pode ver Tem como deletar isso aqui do jogo E assim né mano Era pra deletar né Só que Não tá indo Pera, pera mano A gente vai conseguir Cara, confia Eu tenho que deixar Acho que parado ele Alguma coisa assim No jogo falaram Acho que não tem como Mais tirar ele do jogo Antes tinha como né Tirar do jogo Ou eu não sei como é Como é que faz Mas tinha como Tirar ele do jogo Bom galera Vou explicar com vocês aqui Quando a gente tirava esse bagulho do jogo né Todo o negócio do mapa sumia do jogo E tipo Se você colocar qualquer coisa aqui O bagulho vai cair infinito Infinitamente Entendeu? Tipo Além de todo esse barco que tem aqui no jogo Não tem completamente nada no jogo O personagem Tipo Ele vai cair tanto infinitamente Que sua câmera vai chegar a um ponto Que ela não pode mais descer O personagem Mas ele Tipo Algum objeto que você sumonou ali E tudo Ele ainda vai continuar caindo Mas sua câmera vai parar Em um limite aí E é isso Tá ligado? Mas É um bagulho bem interessante Eu não vou mostrar aqui Porque eu acho que eles já Fizeram Resolveram isso E tudo Então Infelizmente Não vai dar pra mostrar Mas essas são as duas coisas Que eu descobri no jogo Que é bem interessante Pra vocês me disseram Que são umas falhas no jogo aí Na água Acho que não é tanta falha assim não Acho que na água Tá mais certo né Se você pegar um copo d'água É Tocar alguma coisa ali Ele vai mudar de cor né Mas bom galera Essas são as coisas Que eu descobri no Elopriguide aí né Que são as coisas bem Meio negócio né Mas Até o próximo vídeo